Continuando só com personalidades, Irã Simões também que não pode faltar de nada do que tem de melhor na Suíça da música. Irã, aí, boa tarde, esse trio elétrico sobre o Lago Lehmann, fala aí. Nossa, boa tarde pessoal, boa tarde telespectadores, é uma maravilha, realmente é um trio elétrico sobre o Lago Lehmann, o Lago Lehmann, falando em português agora, o festival de Montreux, mais uma vez, meu sexto ano no festival, com o Brasil Flash TV fazendo a cobertura, maravilhosamente bem, tá, um pessoal de alta qualidade, agora temos aqui o pessoal Remélio Estibariano tocando pra galera aí, tá maravilhoso, daqui a pouco Janaína Mello, entre cena, vou estar acompanhando ela lá na banda, maravilha, todo mundo tá convidado, vem pra cá, dá tempo ainda chegar e pegar, não pega mais o barco, mas pega o festival que tá aqui na cidade de Montreux ao lado, tá bom? Maravilha pessoal, beijão a todos e até a próxima. Ian Simões, diretamente do Brasil Watch, Montreux Festival 2017 na Brasil, Flash TV, brigadeira.